Salve, Petri! Salve, Caído da Lágua! Eu tenho uma pergunta pro Ian, que é o seguinte, o que instruções ele daria pra alguém que tá começando a ler o Bhagavad Gita e o que precisa saber pra ler esse livro? Boa pergunta. É, é muito complicado, porque o Mahabharata, que é o compêndio que viasa o Krishna do Apaiana, na época produziu, o nome do cara é Krishna do Apaiana, viasa, é só o título de compilador, de codificador, ele é uma obra muito extensa e é muito complicado, por quê? Porque na época em que viasa produziu pela primeira vez essa descrição, ninguém sabia contar uma história. Viasa, ele produziu essa história em 3 milhões de versos, usando um tipo de técnica pra que seres desse universo vizinho, de uma determinada loca, pudessem entender. Aí produziu outra versão com milhões de versos pra outras locas entenderem. Ele criou várias versões e pros humanos ele criou só uma versão de 100 mil versos, que é o Mahabharata que a gente conhece. E o Bhagavad Gita é só um dos capítulos desse Mahabharata. É o capítulo em que viasa enaltece a presença do avatar Krishna na Terra. E Krishna, ele, entre aspas, se aproveita da descrição de viasa, e viasa foi extremamente honesto no que fez, no sentido de reproduzir a epifania de Krishna. Não para os humanos, porque na época Krishna não falou pra humanos. Os seres que o Mahabharata descreve são seres híbridos. Quando terminou a guerra de Kurukshetra, dos cinco irmãos Pandavas, um deles, Yudhishtira, já tinha, entre aspas, ido para as regiões altíssimas desse universo vizinho. No caso, a região chamada Svarga, que corresponde ao Olimpo dos deuses mitológicos no âmbito grego. Mas o Svarga de Indra refere-se à mesma coisa. Mas os quatro irmãos de Yudhishtira, e Arjuna eram um deles, não conseguiram, entre aspas, chegar nesse nível e tiveram que ficar num nível mais modesto, exatamente pela quantidade de problemas que tiveram que enfrentar ao longo da guerra de Kurukshetra. E Arjuna era alguém que não queria ir pra guerra. Por quê? Porque do outro lado estavam seus primos, os Kurukshetra. Os Kauravas. Mas Krishna, que o Bhagavad Gita conta a história de Krishna convencendo Arjuna a ir pra guerra, e Krishna estava tentando explicar a Arjuna que o principal conceito que humanos, ou melhor dizendo, seres tipo Arjuna, que não era humano, era semi-humano, semi-divino, híbrido, podem, entre aspas, na Terra, usufruir ou dele fazer uso, é o conceito do Dharma. E o que é o conceito do Dharma? Dharma seria um tipo de obrigação moral que um ser tem para com o tipo de casta na qual ele nasce. Então, Arjuna havia, entre aspas, nascido como um Kishatriya, ou um Kishatriya. Então, o dever, o Dharma do Kishatriya era defender o bem. Então, a guerra de Kurukshetra, que o Mahabharata descreve, é tido, nessa visão dualística, como sendo a guerra do bem e do mal. Os Pandavas representavam o bem e os Kurus representavam o mal. Então, Krishna estava dizendo a Arjuna exatamente isso. E, por Arjuna representar o bem, ele, Krishna, desceu da sua condição de Deus para a condição de Avatar, para estar ao lado de Arjuna nessa hora, para que o bem derrotasse o mal. E Arjuna fez isso, mas o próprio Mahabharata disse que, no final, Arjuna não se deu tão bem assim, porque Krishna havia garantido que, entre aspas, mesmo quando se mata alguém, mas em cumprimento do Dharma, quando você faz isso sem ódio, quando você faz isso sem uma motivação egoísta, mas você faz porque é necessário, você não adquiriria o karma negativo. Mas algum problema houve nessa história, porque o próprio Mahabharata diz que a Arjuna teve uma destinação um pouco complexa, se comparada a de Ustiri, que teria ido para um nível maior. Esse nível maior não é grandes coisas também, porque é o próprio Olimpo. Nós estamos falando aqui não de regiões espirituais, mas de regiões do universo vizinho. Então, Krishna, na sua defesa dessa educação demodármica, ou seja, o Dharma é explicado aos seres de condição demo ou demoníaca daquela época, que são esses seres híbridos que eu estou me referindo, Krishna se afirma como sendo ele o ser supremo, e que estava ali, entre aspas, encarnado como Krishna, fazendo o favor de mostrar aos seres híbridos e a todos os mais que pudessem perceber que seria devoção de cada um deles. Há a pessoa dele, Krishna, que garantiria a boa vida na Terra, como também a boa vida nesses outros níveis do universo vizinho. E por isso Krishna era, ele diz, eu sou a encarnação, a diagina da minha condição, aí vai começar a usar uma série de expressões sânscritas no Bhagavad Gita, que quem for ler o Bhagavad Gita e não entender isso direito, simplesmente não vai ter uma compreensão profunda sobre o que está lendo. E, infelizmente, 100% dos livros que eu conheço sobre o Bhagavad Gita, à exceção de um escrito pelo professor Hermógenes, que, na verdade, foi uma tradução comentada, extremamente feliz. Os outros também são muito bons, mas pecam por humanizar a descrição do Mahabharata, transformando todos os personagens em seres humanos, inclusive Krishna, quando isso não corresponde à verdade. É melhor que nós, por enquanto, colecionemos a incerteza de Leo Mahabharata, partindo da perspectiva de que ali não tem nenhum ser humano, nos termos em que hoje nós, humanos, assim nos auto afirmamos ser. É melhor que a gente pense que todos os seres ali eram híbridos, com um senso de racionalidade parecido com o nosso, mas ainda não igual ao que temos hoje. Então, respondendo à pergunta, eu penso que para se ler o Bhagavad Gita é necessário muita prudência, mas mesmo que a gente leia e compreenda mal, o Bhagavad Gita e o Mahabharata são tão maravilhosos que ainda assim são tremendamente úteis.